MÚSICA Olá pessoal, sou o professor Márcio e vamos dar início a mais uma aula da Oficina de Recreação Esportiva. Na aula de hoje vamos fazer uma atividade bem legal e fácil. Vamos precisar de quatro vassouras e uma garrafa descartável, recipiente descartável, com pouco d'água. Vamos posicionar assim, deitadas paralelas, ou seja, iguais. Uma, duas, três, quatro. Para cada espaço terá um exercício onde teremos que arremessar a garrafa parando para trocar de casa. Mais ou menos assim, eu vou arremessar a minha garrafa aqui na primeira, vou entrar lá e fazer dez exercícios, dez polichinela. Em vez de eu já daqui da primeira jogar na segunda, eu volto e daqui, ó, eu tenho que arremessar na segunda. E assim por diante, vocês já vão entender. Então vamos lá, vamos começar nosso desafio. Me posicionei, a primeira sempre é mais fácil porque está pertinho. Joguei, parou, entro lá, dez polichinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, volto. Vou jogar lá na segunda. Parou, vou lá na segunda. Vou fazer aqui, ó, dez agachamentos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou voltar lá no começo. Você já atingiu o primeiro e o segundo. Falta o terceiro e o último. Me posiciona. Terceiro. Vou lá pro terceiro. Vou fazer aqui, ó, vinte elevações do joelho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, nove, vinte. Agora, o que eu tenho que fazer? Jogar depois de todos. Olha lá, joguei. Vou lá. E vou fazer aqui, ó. Vinte, calcanhar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove e vinte. Pra voltar, pessoal, vai poder jogar aqui, daqui jogar na próxima, jogar na próxima e jogar na próxima, de perto. Só que vai ter que fazer três exercícios de cada um que foi feito. Pra forçar a memória. Então, ó. Vou começar aqui. Qual foi feito aqui? Calcanhar. Um, dois, três. Jogo no próximo. Qual foi feito aqui? Joelho. Um, dois, três. Jogo no próximo. Qual foi feito aqui? Agachamento. Um, dois, três. Jogo no próximo. Qual foi feito aqui? Olho chinelo. Ó. Dois, três. Vai caminhar. E volta aqui, erguendo os braços, puxando pelo nariz e soltando pela boca. Só que o segredo é, ó. Quando eu puxo pelo nariz, eu ergo os braços. Quando eu solto pela boca, eu abaixo. Então, vamos tentar, deixa eu ordenar isso, ó. Assim. Deu uma volta assim? Beleza. Parou aqui. Mesma coisa. Só que agora, toda vez que eu puxar pelo nariz, eu abraço o meu corpo. E toda vez que eu soltar pela boca, eu abro os meus braços, ó. Beleza, pessoal. Cheguei aqui. Para encerrar nossa aula, eu vou fazer o zigue-zague rapidinho e para lá. Zigue. Zague. Zigue. Zague. Está aí, pessoal. A linha fácil. Espero que tenham gostado. Quero ver todo mundo tentando fazer e enviando os vídeos. Fiquem com Deus e até breve.